Carnaval 2020 e a Unidos de Padre Miguel será a sexta escola a entrar na Marquês de Sapucaí no sábado de Carnaval. Ao meu lado, Diego Nicolau, um intérprete, apesar de jovem, com alguma boa experiência no Carnaval Carioca, estreando na Unidos de Padre Miguel. Diego Nicolau, a responsabilidade e a importância da Unidos de Padre Miguel e a importância desse ensaio técnico aqui junto à comunidade. Grande Barbieri, prazer estar falando com vocês na TV Max. É importantíssimo a gente estar aqui treinando onde a gente vai jogar, né? Porque aqui todas as dimensões são as do dia do desfile. Então, assim, pra bateria, pras alas coreografadas, pra gente também, por que não? É de suma importante estar aqui, essa oportunidade que a Liga nos abre e que a Unidos de Padre Miguel vem aqui aproveitar. E o samba? Esse samba tá dando liga, a comunidade abraçou o samba, isso encaixou na Unidos de Padre Miguel, o enredo é ginga, né? Vem falando aí do capoeira e dessa coisa. O samba tá dando essa pegada? Sem dúvida alguma. Foi uma disputa eletrizante lá na quadra, muitos sambas bons. Esse foi um dos grandes sambas, acabou sendo aclamado aí como campeão e é o nosso samba pro Carnaval. É um samba com muitas nuances melódicas muito boas, né? Muito swing, a bateria tá bem encaixada, o nosso carro de som também. Acredito que seja uma grande aposta da escola pro sucesso aqui do desfile desse ano. Então eu tenho certeza que a comunidade já abraçou o samba, a gente tá fazendo um trabalho, graças a Deus, bem realizado. E quando a gente desfilar aqui sábado de Carnaval vai dar tudo certo. E você tá vindo de alguns anos de Renascer de Jacarepaguá, seis anos se eu não me engano, agora você tá chegando nessa escola, tá trazendo um time, tá se incorporando ao time da casa, como é que funcionou esse entrosamento no carro de som? É, foi bacana a diretoria, assim que eu cheguei, que eu conversei com eles pra acertar, eles me pediram pra manter algumas peças do carro de som do Picholet, né? Que era o cantor anterior, e eu pude trazer a grande maioria do time que já trabalha comigo há alguns anos na Renascer de Jacarepaguá, que a gente chama de Ceará o Fininho, que é o nosso carro de som. Tá todo mundo aqui junto comigo, quase todos vieram, e é bom que o transamento ajuda, né? Dá pra você dar uma palhinha do samba pros nossos telespectadores? Claro, sempre. Carnaval é no Rio, e o Rio corre pra Max!